Essa trilogia de jogos aqui é especial, aliás a Nintendo deve muito a Donkey Kong Primeiro lá em 1981 com o fracasso do arcade Radar Scope Nos Estados Unidos o jogo Donkey Kong salvou a Nintendo da América E eu já contei isso num vídeo que eu vou deixar aí nos cards pra vocês Caso vocês não tenham visto ainda A segunda vez que Donkey Kong salvou a Nintendo foi com essa trilogia E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como o primeiro Donkey Kong Country Chamado aqui no Japão de Super Donkey Kong Revolucionou a quarta geração de videogames E como devolveu a liderança de vendas ao Super Nintendo no final dessa geração Vamos contar como foi o desenvolvimento Como foram as vendas As críticas de público e da mídia especializada no Brasil e no mundo Então vamos começar Donkey Kong é um nome muito importante no universo dos jogos eletrônicos Nem era pra existir Pois o planejado era pra ser um jogo do Popeye Que só viria a sair tempos depois e bem diferente Donkey Kong é simplesmente o terceiro arcade mais rentável da história Só ficando atrás de Pac-Man e do insuperável Space Invaders O seu jogo original foi portado pra tudo que é plataforma De Game & Watch a Nintendinho Teve sequências Mas sempre ficou em segundo plano Pois Jumpman Que depois viria a se tornar Mario Se tornou protagonista de seu próprio jogo Lançando sempre mais e mais jogos de sucesso Isso lhe deu o direito de ser o mascote oficial da Nintendo Até hoje Mas nos anos 90 as coisas mudaram Um tal de Sonic entrou em cena E o posto de empresa de games insuperável que a Nintendo tinha Foi ofuscado pela Sega Outra empresa de videogames A competição nessa época era entre Super Nintendo e Mega Drive O jogo do Mario pra Super Nintendo era o Super Mario World Mas o Sonic e suas sequências Uma cada vez melhor que a outra Fizeram a Nintendo lançar jogos em que o Mario não aparecia Pois a fórmula de sucesso até aquele momento de jogos de plataforma Parecia estar saturada com o personagem Até mesmo a sequência de Super Mario World Era protagonizado por Yoshi E não tinha só o Sonic Tinha Sparksters Bubsy E Jax E muitos outros mascotes Jogos de plataforma que rivalizavam com Super Mario Tanto a Nintendo da América Quanto a Nintendo japonesa Perceberam que a empresa já não era dominante no ramo de videogames nessa geração Apesar de ser líder de mercado ainda Ela precisava mudar No ocidente a Nintendo da América Dizia que tudo era influenciado pela Nintendo japonesa E que precisavam dar uma chance ao ocidente Mas como? Bom, havia uma third party chamada Rare Apesar da sede ser na Inglaterra A empresa tinha laços muito próximos com a Nintendo da América E a Rare era quase uma second party da Nintendo em termos de jogos domésticos E com um pseudo 3D que estava começando a ficar em evidência E ela já tinha feito jogos de sucesso Como Snake Rating Row Marble Madness E o famoso Battletoads Até mesmo a Nintendo do Japão Achava que estava na hora De se comunicar melhor em termos de jogos e personagens com o ocidente E ela achava que estava pronta para seguir um novo projeto Para tentar recuperar a liderança do Super Nintendo Que naquele ano era superado pelo Mega Drive E por que citei Donkey Kong? Simplesmente porque a Rare queria trabalhar com esse personagem Que estava totalmente esquecido naquele momento Mas lhe dá uma nova característica Mais escolada Mais ocidental E para isso Iam utilizar uma nova tecnologia de renderização Desenvolvida pela Silicon Graphics A primeira imagem do novo Donkey Kong Foi avassaladora Nunca tínhamos visto um jogo com aqueles gráficos Que para nós era 3D Mesmo não sendo Para vocês terem uma ideia O presidente da Nintendo na época Hiroshi Amauchi Viu uma prévia do jogo E ficou fascinado E só autorizou fazer o jogo Se a Nintendo comprasse 49% da empresa Assim a Rare se tornaria Second Party da Nintendo E foi assim que aconteceu A autorização oficial Só veio depois que o acordo foi firmado E nesse contexto Era lançado Donkey Kong Country em 1994 Foi um sucesso avassalador Foram vendidas 8 milhões de cópias do jogo Claro que vir num set Junto com o Super Nintendo Naquele Natal De 1994 Ajudou Inclusive Eu comprei esse set na época Eu até contei Como conseguir esse Super Nintendo Num vídeo Que eu vou deixar nos cards Só que O que tinha de tão interessante Esse Donkey Kong Country Na década de 90 Os gráficos pixelados Estavam começando a ser substituídos Por gráficos poligonais E uma empresa Chamada Silicon Graphics Estava sendo pioneira nesse tipo de gráfico E essa empresa tinha desenvolvido Uma espécie de transição gráfica Fazia os modelos em 3D poligonais Mas os compactava em modelos 2D E isso permitiu animações mais fluídas E uma quantidade de detalhes nos personagens Bem acima do normal pra época E vou falar pra vocês Donkey Kong Country Foi o jogo disparado Que mais joguei no meu Super Nintendo Então O coração bate forte por esse jogo Mas acredite O criador de Donkey Kong Lá atrás O original O fantástico Shigeru Miyamoto Não gostou dos gráficos Não gostou dos gráficos Chamando o jogo de medíocre Mas é claro Isso não influenciou em nada Nas vendas do jogo Nem no seu sucesso Por ter vendido tanto É um dos jogos de Super Famicom Mais fáceis e baratos De se achar aqui no Japão Aí no Brasil As duas revistas mais populares De videogame da época A Super Game Power E a Ação Games Deram um amplo destaque pro jogo Sendo a capa Respectivamente Da Super Game Power De janeiro de 1995 E da Ação Games De dezembro de 1994 Além de 7 páginas E um detonado A Super Game Power Ainda mostrou O making of do jogo Que era um vídeo promocional Mostrando como o jogo Era revolucionário A Ação Games Deu 3 páginas E uma análise Mais superficial Mas ambas Deram nota máxima Em todos os quesitos Para o jogo A propaganda Vinculada em todas As revistas de games Dizia Tem gente Que só acredita vendo Donkey Kong Country Nem jogando Você vai acreditar As principais revistas Gringas Também colocaram Donkey Kong Country Na capa No Brasil Teve dois comerciais Que passaram na TV Um era com imagens De gameplay do jogo Aliás A maioria dos comerciais De Donkey Kong Country Eram com cenas do jogo Já que isso era impressionante Para o Super Nintendo Mas o segundo comercial Da Playtronic Já Eram de dois chimpanzés Um macho E uma fêmea Que eram um casal A fêmea reclamando Que o macho Já não dava mais atenção Para ela Exatamente porque Estava jogando muito Super Nintendo E Donkey Kong Country Gonçalves Já vai jogar Super Nintendo Calma Dolores Eu já vou te dar atenção Calma nada Eu sou Super Nintendo Super Nintendo Super Nintendo E comigo nada Relaxa amor Você sabe que eu te amo Amo a nada Antes você dizia Que eu era a sua vida Sei Dolores É que agora eu tenho 346 vidas Super Nintendo Sensações incríveis Desafios inigualáveis Games antológicos Calves Sabe que quando o Timote Vem aqui Ele não fica jogando Super Nintendo Não o bobão Bobão? É Nintendo Ou nada Os comerciais americanos E japoneses Apenas mostravam A gameplay Pois como eu falei A gameplay É fantástica O jogo realmente Era inacreditável Em videogames Da quarta geração E devemos lembrar Que a quinta geração Já estava no mercado Com o Sony Playstation E o Sega Saturn As capas ocidental E oriental São extremamente bonitas E fiéis ao jogo Não há como dizer Que uma é melhor Que a outra O jogo foi portado Para Game Boy Advance Na época também E é outra capa Muito bonita A trilha sonora Sem dúvida Entre os jogos Da quarta geração Tem uma das melhores Trilhas sonoras Compostas em sua maioria Pelo veterano David Wise E algumas faixas Por Evelyn Fischer A trilha É uma compilação De músicas já existentes Com outras Com arranjos inéditos Cada fase E cada situação Tem uma música Que passa Uma sensação única De cada momento Do game Por muitas vezes Me peguei imaginando Como fizeram aquilo Hoje fico mais surpreso Ainda Pois sei o que o Super Nintendo É capaz Ou não de fazer E o que foi feito Em Donkey Kong Country Para mim Com certeza É insuperável Como é o jogo Donkey Kong Country Apesar de todo o hype É um jogo de plataforma Como todos os outros De rolagem lateral Não foge a regra De nenhum jogo Do Mario Por exemplo O modo de matar Os inimigos É pulando Não há cogumelos Que dão um hit extra Mas tem o Didi Kong Que é um segundo Personagem jogável E tem a mesma função Digamos assim Dos cogumelos Além de ter Características diferentes Do personagem principal É o balanço Entre o rápido e ágil E o forte e lento Não tem power ups Como penas Flores Mas tem animais Que te auxiliam Como sapo Rinoceronte Um peixe com bico estranho Esses também substituem Sem o mesmo carisma O Yoshi O jogo tem fases curtas Tem horas que você fala Pô Já acabou E o jogo também é lotado De passagens secretas Uma característica Que ficou Para todos os jogos Posteriores Trocando em miúdos Donkey Kong Country É um feijão com arroz Muito bem feito Mas tem uma coisa Que não pode passar em branco Os boss Como que os boss São fáceis nesse jogo Talvez tirando o último Que tem uma complicaçãozinha a mais Mas no geral São muito fáceis Mas então O que torna Donkey Kong Country Tão bom A jogabilidade é perfeita Isso é fundamental Num jogo de plataforma E eu falei De muitas coisas Que são iguais Mas o diferencial De Donkey Kong Estão nas coisas Que são diferentes No gelo O personagem desliza Isso é um diferencial Na jogabilidade Na água O personagem nada E não consegue Matar nenhum inimigo A não ser Com aquele peixe Com o bico estranho Que eu falei Já é outra estratégia Diferente Há fases Em que há um interruptor Que desliga E liga as luzes Quando as luzes São ligadas Os inimigos Começam a te atacar Então você tem que fazer Uma estratégia Com essas luzes Apesar de ser Bem simples E intuitivo É um desafio Como eu falei Não tem os cogumelos Mas tem o Diddy Kong Que dá uma jogabilidade Diferente para o jogo Além de dar dois hits Você não morre Logo no primeiro hit Então a função Do Diddy Kong É realmente a do cogumelo Mas o Diddy Kong Por exemplo Ele não consegue matar Inimigos muito grandes Em contrapartida Ele é mais leve Então ele consegue Pular em locais Que o Donkey Kong Não consegue O Diddy Kong Também é mais fácil Para encontrar Passagens secretas Pois ele pode Ficar carregando Um barril E quando o barril Chega numa parede Que tem uma passagem Ele automaticamente A encontra Enfim É um jogo Extremamente divertido Aliás Donkey Kong Country É um dos poucos jogos Da quarta geração Que ainda divertem Crianças de hoje Então você vê Que ele tem algo De especial né No próximo vídeo Eu falarei Da sequência De Donkey Kong Country Donkey Kong Country 2 Que para muitos É o jogo favorito Dessa trilogia Da quarta geração Eu continuo achando Que o primeiro É melhor Mas isso é a minha opinião Mas como sempre O vídeo não acaba Por aqui Eu quero saber De você O que que você Acha de Donkey Kong Country Você jogou na época Você realmente Achou ele revolucionário Ou não Me fala aí Nos comentários E se você quiser Ver mais imagens Desses jogos Me segue lá No Instagram Que eu posto Muitas coisas extras E todos os dias Arroba Vitor Isui Ah é o mesmo endereço Do Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E até mais Eu sou o Isui Legenda por Sônia Ruberti